Música Vamos fazer posição de quadrinho, estourar e passar Passa a guarda Passa a guarda Se postura Vamos fazer a passagem Muito bom, isso aí Passa, passa Calma, calma Vamos ao coração Coração de perigência Coração de perigência Arranca o corpo ruim Coração de perigência Coração de perigência O que é isso? É o que é isso? Ele não vai dar mais uma cara. Aquele que pôs no chão. O que é isso? Escriva o braço dele ali em cima. No final. Ó o que é isso? Cuidado! Isso aí é bem difícil. Segundo, quase um pariu. Aí, ó... Aposta, aposta, aposta. Aí, ó, vou ajeitar, com calma, tá? Tranquilo! Já é seu! Só ajeitar que já é seu! Pronto, já é seu! Já é seu! Cabo! Vamos, vamos! Cabo! Já é seu! Puxa a cabeça dele agora, já é seu! Pronto! Boa! Boa! Isso aí! Boa! Dois barreiras! É! Boa! 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 Legenda por Sônia Ruberti